Esse é o DJ IDK, e o meu melhor é de bobeira DJ IDK, o moleque é brabo Ele coitou, endureceu e a novinha ficou louca Quando vi o tamanho, pedi-pedi-boca É o Maggi, GW, Sarkud, a porra toda Pedi-pedi-boca, pedi-pedi-boca Paranau, paranau, pedi-pedi-boca Paranau, 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 pare só mulher Presta atenção, fica ligada, não vou repetir, garota Pois sei muito de dor, pois sei muito de dor Pedi-pedi-boca, pedi-pedi-boca Pedi-pedi-boca, pedi-pedi-boca Pode me pegar, pegar mulher Não pode jogar, você muda Desenvolta porra toda Pedi-pedi-boca, desenvolta porra toda Pedi-pedi-boca, pedi-pedi-boca E o menor é de bobeira Ele tem que dar um goleiro, moleque é tabu Ela encostou, endureceu e a novinha ficou louca Quando vi o tamanho Pedibou, pedibou, pedibouca Pedibouca, pedibouca Pedibouca, pedibouca Pedibouca, pedibouca Pela VGW, saco de na poa toda Pedibouca, pedibouca Pedibouca, pedibouca Paranão, paranão Pedibouca, pedibouca Paranão, paranão Olha só, mulher Presta atenção, fica ligada Não vou repetir, garota Pois sei muito de dor Pois sei muito de dor Pedibouca, pedibouca Pedibouca, pedibouca Pedibouca, pedibouca Pedibouca, pedibouca Pela VGW, saco de na poa toda Pela VGW, saco de na poa toda Pedibouca, pedibouca Pedibouca, pedibouca Pedibouca, pedibouca Especial DJ de caro Menor é de bobeira Pela VGW, saco de na poa toda 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 Obrigado.